RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos aprender a escrever expressões de equilíbrio e também a expressão de um coeficiente de uma reação. A constante de equilíbrio, que normalmente simbolizamos pela letra K, nos fala sobre as concentrações relativas de reagentes e produtos em equilíbrio. Por exemplo, vamos dizer que temos uma reação hipotética em que os reagentes A e B se transformam nos produtos C e D. Na equação balanceada, as letras minúsculas são os coeficientes. Portanto, temos um A minúsculo, um B minúsculo, um C minúsculo e um D minúsculo como coeficientes em nossa equação balanceada. Se tivéssemos que escrever uma expressão de constante de equilíbrio para essa reação hipotética, a gente começaria escrevendo a constante de equilíbrio K. E aí, teríamos um C subscrito aqui, porque estamos lidando com concentrações em nossa expressão de constante de equilíbrio. E A constante de equilíbrio Kc é igual a... No numerador, temos uma multiplicação entre as concentrações de nossos dois produtos, e a concentração de cada produto é elevada à potência do coeficiente. No denominador, temos a multiplicação entre as concentrações dos dois reagentes, e elas também são elevadas a uma potência, em que a potência de cada concentração é o coeficiente na equação balanceada. É importante enfatizar que as concentrações que estamos colocando em nossa expressão de constante de equilíbrio são concentrações de equilíbrio. E quando substituímos nossas concentrações de equilíbrio em nossa expressão de constante de equilíbrio, obtemos um valor para a constante de equilíbrio K. E K é a constante para uma reação particular a uma certa temperatura. Sabendo disso, vamos escrever uma expressão de constante de equilíbrio para a seguinte reação, que mostra a síntese de amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, em que tudo está no estado gasoso. Começamos escrevendo a constante de equilíbrio Kc. C é porque estamos lidando com concentrações. E começamos com o nosso produto, que é a amônia. Assim, escrevemos a concentração de amônia e elevamos a concentração de amônia à potência do coeficiente na equação balanceada, que é 2. Então, elevamos a concentração de amônia à segunda potência. Agora, no denominador, pensamos em nossos reagentes. Então, colocamos aqui a concentração de nitrogênio. E como o coeficiente é 1 na equação balanceada, elevamos a concentração de nitrogênio à primeira potência. Aí, multiplicamos isso pela concentração de nossos outros reagentes, que são os hidrogênios. Escrevemos aqui H₂. E como há um coeficiente igual a 3 na equação balanceada, elevamos a concentração de hidrogênio à terceira potência. Agora, uma coisa que é interessante é que, para gases, geralmente é mais conveniente medir pressões parciais em vez de medir concentrações. Sabendo disso, vamos dizer aqui que A, B, C e D são todos gases. Assim, a gente poderia escrever uma expressão de constante de equilíbrio usando...